O que é a dor? Outros problemas que podem provocar essas famosas dores crônicas. Dor é uma sensação que surge quando há ameaça de dano aos tecidos. E senti-la é fundamental, é um alerta para manter a integridade do organismo. Porém, é quando essas dores são frequentes que alteram a nossa vida, a nossa qualidade de vida. Aí realmente nós precisamos ficar atentos, procurar um especialista, alguma coisa está errada, vamos resolver isso. E o programa de hoje nós recebemos a médica especialista em terapia da dor, a doutora Mariana Palladini, para falar sobre os tratamentos para quem sofre então de dor crônica. Doutora Mariana, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço, obrigado pela presença. Estou bem lisonjeada. Agora, esse dado aqui, eu falei que até me assusta, cerca de um terço da população vai apresentar algum tipo de dor crônica? É, na verdade a dor crônica, antigamente não se estudava aqui no Brasil, ela já é estudada fora do Brasil há muitos anos. Acerca, eu trabalho com dor crônica já tem mais ou menos uns 14 anos, eu sou anestesista de base, acabei largando um pouco a anestesia, porque a gente tem que se focar em estudar algum, em estudar a fundo o que você faz, né? Então, hoje em dia eu trabalho somente com dor, basicamente, e a dor, a dor crônica, ela está cada vez mais sendo estudada o motivo dela. Antigamente, pacientes, por exemplo, com fibromialgia, pacientes que tinham uma dor pós-amputação, paciente que sente a ponta do dedo, mesmo depois de ter, o dedo do pé, por exemplo, mesmo depois de ter sido amputado, esse paciente continua sentindo dor, que se chama síndrome do membro fantasma. Isso tudo, antigamente, era considerado como se fosse uma loucura do paciente. Poxa, mas não tem nada ali. Quer dizer, é o psicológico que está ali alterado. É o psicológico que está alterado. Mas hoje em dia a gente já tem estudos neurofisiológicos que mostram que esse paciente realmente tem dor. A gente tem alteração do sistema nervoso central, que fez com que essa dor, que era uma dor aguda, uma dor benéfica, o que é dor aguda? Uma dor que dura no máximo 3 meses, né? É uma dor boa. Por que ela é boa? Por exemplo, se a criança vai tocar no fogo e ela sente dor, ela puxa a mão. É uma dor de proteção. A dor é um alerta. É, a dor é um alerta. A dor é um alerta. A dor aguda, ela é importante. Você sente dor, você vai no pronto-socorro, para ver o que está acontecendo. Ninguém tem dor de barriga à toa, ninguém tem dor de gente à toa. Não, não, não. É um alerta. Assim como a febre é um alerta, tem alguma coisa errada no meu organismo e você procura o pronto-socorro, a dor aguda é assim. A dor crônica, não. Você tem um fenômeno de memória da dor. O que significa isso? Você tem alterações neuronais mesmo em sistema nervoso, tanto periférico quanto central, chama sensibilização central, sensibilização periférica, que perpetua a sua dor, mesmo ela tendo sido melhorada. Qual que é o limite? Quando que eu sei que eu estou com uma dor crônica? Na verdade, assim, a dor não pode te incapacitar nem fazer com que você deixe de fazer as suas atividades. Isso já é uma dor que é muito ruim. Mas, por exemplo, assim, eu tenho duas hérnias, tá? Não estou me consultando com você agora, tá? Não, pode consultar. L3 e L4, lá embaixo, lombar, inclusive. Eu já cheguei a ficar travado e não consegui trabalhar, não consegui andar. É dor crônica nesse caso? Se essa dor perdurou por mais de três meses, isso didaticamente, ela é uma dor crônica. Não, não foi o caso. Mas a hérnia, assim, se ela for uma hérnia que instruiu ou que tocou os nervos ali naquele momento, porque você fez um movimento brusco, alguma coisa assim, você trata de forma aguda, a gente chama de esfriar o processo, às vezes alguns bloqueios têm que ser feitos, né? Para o paciente se adequar e tem que fazer uma fisioterapia. O que é mais importante para você agora que teve uma hérnia, que teve dor e tudo mais? Consciência corporal. É você cuidar do seu corpo, você sabe que você não pode abaixar, curvando todo o corpo, você tem que se abaixar. Então, assim, a dor crônica, a partir do momento que você trata ela, você vai ter que adequar o seu organismo em relação ao que você tem que fazer. Mas você me disse três meses, seria o limite? Isso é didático, Rafa, porque assim, um paciente que amputou hoje e que ele já está sentindo no dia seguinte a ponta do pé e tudo mais, você tem certeza que ele vai evoluir com síndrome do membro fantasma. Aí a gente já é agressivo no tratamento clínico para essa dor não se cronificar. Então, três meses é didático, é de livro, né? Mas uma dor, eu já considero uma cefaleia que perdura por um mês, eu falo, esse paciente ele vai precisar de um tratamento mais prolongado, por exemplo. Antes da gente falar do tratamento, dos bloqueios, né? Que tipo de dores crônicas hoje são mais comuns? Olha, quando a gente conversa sobre idosos, o que é mais comum é a osteoartrose. Aliás, é... É uma regeneração até natural, não seria isso? É, é, mais ou menos. Veja bem, todo mundo acha que a osteoartrose só vai ocorrer no paciente que é mais velho, né? Isso não é uma verdade. Nos pacientes mais novos que usam o corpo de forma inadequada, vamos dizer assim, por exemplo, você... Ah, paciente jovem de 20 anos começa a correr e de repente ele começa a correr de forma errada e ele tem, pode ter processo degenerativo em joelho. Ou ele já tem um problema no joelho, condral, algum problema de articulação, ele usa o corpo de forma inadequada e aí ele pode evoluir com uma osteoartrose também, né? A Daiane dos Santos, ela tem um problema no joelho, já foi operada várias vezes. Porque ela é maravilhosa, fantástica, mas ela tem um estímulo do corpo dela muito forte. É o que acontece com jogadores de futebol, acredito? Exatamente o que acontece em jogadores de futebol. Eles falam assim, estourei o joelho. É, estourei o joelho. Popularmente falam isso. É, podem ser várias patologias, não só a osteoartrose, mas no idoso, por exemplo, o que acontece é que existe um desgaste natural, né? Esse ano, a Sociedade Internacional para o Estudo da Dor, todo ano, ela identifica alguma patologia que ela quer estudar mais naquele ano. Esse ano é o ano internacional do tratamento da dor articular. Então, todos os trabalhos estão voltados, não todos os trabalhos, mas sim, a gente tem muita gente estudando em relação a osteoartrose. Justamente pelo aumento, seria isso? Não, não, não. É porque a gente estuda a dor neuropática, é o ano internacional da dor neuropática, da cefaleia. Não, porque foi escolhido isso. A dor osteoarticular está sendo escolhida para ser estudado mais esse ano. Além da dor na articulação, quem mais você elenca aí? Para a dor crônica, o que é muito comum é a fibromialgia. Explica para a gente um pouquinho sobre fibromialgia, por favor. A fibromialgia, na verdade, ela é o maior problema da fibromialgia, é que não existe nenhum exame. É muito simples quando você, quer dizer, simples não, mas quando você tem uma fratura, quando você tem um câncer, faz um exame e esse exame aparece como positivo. Eu te mostro no raio-x, olha a sua arna de disco, olha o seu câncer e tudo mais. Na fibromialgia, você não tem um exame, propriamente dito, que possa te mostrar a fibromialgia. Não tem um diagnóstico preciso, talvez seria isso. O diagnóstico é totalmente clínico. O diagnóstico da fibra é uma dor no corpo que atinge da cintura, o diagnóstico mais moderno pela IASP, pela Sociedade Internacional. Atinge, eu tenho dor no hemisfério superior do corpo, inferior, lado direito e lado esquerdo, por exemplo. O corpo inteiro. Então, é o corpo inteiro. Aquele paciente que chega e fala assim, doutora, dói aqui, tem horas que dói aqui, tem horas que dói aqui, tem horas que dói aqui. É uma dor que migra? Não é que ela migra, ela está no corpo todo, né? E ela é uma dor por desavenitação. Ela é exatamente uma dor por um problema de alteração de condução neurológica em relação à dor. Então, ela é uma dor que hoje em dia já tem tratamento, o maior tratamento da fibromialgia é o exercício muscular, mas o paciente, porque aí você libera as endorfinas. E daí fica a minha dica, assim, a movimentação é muito importante, né? Até para um paciente que tem osteoartrose, o que acontece? Ele fica acamado, né? O velhinho, o idoso, ele fica acamado, né? Isso não é legal. Então, trata a dor para você conseguir pôr ele para o espaço. Quer dizer, o organismo vai produzir o próprio remédio, seria isso? A própria cura? Sim, sim. O nosso melhor remédio, o papai do céu fez a gente muito perfeito, né? Então, assim, o organismo, a gente produz as nossas endorfinas, a gente inibe a nossa própria dor. Mas quando isso está alterado por um fenômeno que se chama de neuroplasticidade, que altera essa sensibilização central e periférica, aí você precisa de alguns remédios para melhorar, para você conseguir voltar a funcionar da forma adequada, vamos dizer assim. No inverno, outono, dias mais freus. Ó, pronto, só pela cara dela já consegui ver. Pois é. Pela expressão. Pois é. Está dentro disso, Mariana. Na verdade, o consultório enche no inverno, enche nas trocas de temperatura. De estação, né? Aquele negócio de que assim, ah, minha coluna, ai, vai mudar o tempo, sabe? Isso aí não é crendice. Eu até comentava com a Mariana aqui que, assim, minhas únicas cirurgias, graças a Deus, foram nos dentes, né? Tirei os dentes do siso, né? Do siso. Os últimos molares lá. E eu sinto que realmente vai chover ou a temperatura vai mudar de forma brusca. Ainda sinto isso, né? Acontece a mesma história, então, na dor crônica. Pode acontecer, na verdade. O paciente, ele relata, ele fala, doutora, esse frio me incomoda mais. Tem pacientes até que conseguem reduzir um pouquinho dos medicamentos analgésicos na época do calor. Doutora, ó, tô bem, Mari. Nunca parar, sempre reduzir devagarzinho. E no frio, ele volta no consultório e fala, olha, tô em crise de novo. Então, vamos, nesse momento, dar mais medicamento pra você ficar mais tranquila em relação à dor. Que tipo de medicamento é utilizado? Tá, eu adorei essa pergunta. Porque, primeiro, estou tendo a oportunidade de explicar isso na televisão e é muito difícil explicar isso pro paciente. Eu tenho o meu jeitinho, né? Minhas consultas demoram uma hora, eu fico com ele conversando. Mas, enfim, pra tratar a dor crônica, o que a gente usa são anticonvulsivantes, antidepressivos e analgésicos. Calma. Não faz essa careta que todo mundo faz. É assim, a gente tem uma alteração da condução da dor. Você tem uma alteração da percepção da dor, né? Então, você tem a alteração da condução daqueles nervos. E muitas vezes, quando a alteração é da condução, a gente precisa de um anticonvulsivante pra ajudar esse nervo a trabalhar de forma adequada. Não em doses de anticonvulsivo, né? E são alguns anticonvulsivantes específicos pra tratar a dor, tá? E a modulação central, que é a memória de dor, esses são trabalhados com alguns antidepressivos específicos estudados pra tratar a dor. Não é qualquer um. Ah, eu tomo esse taloprã, então tudo bem, eu tô tratando a dor. Não, não, não. Não, existem... Cada um é específico pra um tipo de patologia dolorosa. Não é tão simples assim, não tem receita de bolo, né? É muito ruim porque o paciente, principalmente fibro, chega no consultório e ele fala assim, ai, todo mundo tá falando que minha dor é psicogênica, né? De origem psicológica. Ah, então eu... Então, mandaram eu tomar antidepressivo. Eu tenho que primeiro ter um link com esse paciente, um vínculo, e explicar pra ele que o antidepressivo não é pra depressão. Óbvio, Rafa. Se você tem uma dor crônica de anos e anos, você tem uma depressão associada muitas vezes. Até porque seu convívio social fica limitado, não é isso? Você acaba se isolando. Não só social, como social, laboral, você perde... Muitas pessoas se divorciam, muitas pessoas perdem o emprego porque fica faltando, né? Então, é um problema bem complexo. A dor como um todo tem um comportamento doloroso, tem todo esse problema social. Então, antidepressivos, anticonvulsivantes e os analgésicos. Os analgésicos simples e os analgésicos mais pesados. Chega até morfina, metadona, analgésicos mais pesados. Sua anestesista não tem medo nenhuma dessas drogas, se dado por um médico. Mais importante, não se automedique. Procure um médico, porque a automedicação é o maior problema que a gente tem. O pessoal toma muito anti-inflamatório de forma inadequada. O estado anti-inflamatório tem o seu espaço, com certeza, na dor noceptiva, mas não em outros tipos de dor. Você não está tratando. Você está agredindo todo o seu corpo, fígado e rim, vai para o espaço. Quer dizer, você está tratando de uma forma superficial aquele problema. Não é nem superficial, é errada. Você não está tratando. Porque você não sabe a causa. Você não sabe a causa. Você tem que entender se essa dor é noceptiva, neuropática, se ela é mista. Quando você falou para mim sobre bloqueio, como que isso funciona, esse bloqueio da dor? Tá. Existem alguns médicos que são mega intervencionistas em dor. Existem alguns que trabalham com clínica e bloqueio é a minha área. Eu trabalho muito com a clínica porque eu tenho muito paciente idoso. E são pacientes que, às vezes, o próprio organismo correria um risco se eu fizesse um bloqueio. Em alguns casos mais que a clínica está mais aguçada e que eu preciso tratar com um pouquinho mais de parcimônia. Os bloqueios são diversos os bloqueios que você pode fazer. Existem, hoje em dia, as radiofrequências também, que são bloqueios que você lesiona o nervo e para de tratar a dor. Você estava falando... É como se você interrompesse o caminho da dor? Exato. Seria isso? Exato. Exato. Só que a única dica que eu dou é nunca faça um bloqueio definitivo sem antes fazer um bloqueio teste. O que significa isso? Sempre se faz um bloqueio com um anestésico local porque você pode estar imaginando que é essa a causa da dor, mas eventualmente não ser. E aí você está fazendo a ablação de um nervo que não deveria ter sido feita. Então, sempre um bloqueio teste na sequência, um bloqueio mais definitivo. Esse bloqueio, então, pode ser definitivo depois? Pode ser definitivo depois. Primeiro que é um teste. É isso? Perfeito. Perfeito, perfeito. Mas mesmo assim você vai buscar qual é a causa dessa dor? Claro, você tem que saber qual é a causa. Às vezes o bloqueio até te ajuda a ver a causa. Veja bem, não são 100% dos pacientes que a gente consegue descobrir a causa, tá? Muitos pacientes têm memória de dor de alguma coisa que aconteceu lá no passado, lá longe, quando era pequeno, quando teve um trauma e a pessoa nem se lembra do trauma. Nem consegue chegar para você e falar assim, nossa, tive um trauma na infância, ah é, bati o carro. A pessoa nem lembra e foi dali que surgiu a dor. Então, às vezes é um pouco difícil a gente descobrir a causa, mas você tem que explicar para o paciente. Existem alguns meios de você explicar para o paciente o que está acontecendo. Esse termo memória de dor é muito curioso, né? Quando você fala memória de dor, imagino que de repente seja algo mais psicológico. Não, 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 memória de dor significa uma sensibilização central, uma alteração do sistema nervoso que codifica a dor e que entende a dor no sistema nervoso central. O que significa isso? Significa que, assim, você memoriza que você está aqui comigo, eu memorizo que eu tinha que vir te ver e a gente faz codificações para a gente memorizar. Essas codificações, em algum momento, elas são alteradas, pode ser por um trauma, pode ser por uma dor que ocorreu no passado, e aí você memoriza a dor. Não é que ela é psicogênica. Psicogênica é que o trauma foi psicológico. Isso é exceção, bem exceção. Então, teve alguma coisa que aconteceu que mudou esse sistema nervoso central. Tá, mas no caso do paciente que fez uma amputação de pé, por exemplo, e ele ainda sente o dedo doer, não é memória? Isso é memória de dor, mas essa dor não é psicogênica. Ele teve essa dor em algum momento, ele amputou para resolver o problema, uma necrose de dedo, vamos supor, ele amputou para resolver o problema, mas ele continua sentindo dor. Entendeu? Que ela não é psicológica. Espero que... Isso é mais importante. É, é mais importante, realmente. São termos, na verdade, um tanto técnicos, né? Mas eu, pelo menos, eu consegui... Acho que talvez não tenha nem jeito de explicar de outra forma. É, o que é confortante para o paciente é você explicar para ele que você acredita na dor dele, e eu acredito mesmo, porque se ele chegou até mim, não foi de bobeira. É interessante isso, né? Porque às vezes algumas pessoas acabam falando alguns detalhes para a gente, parece assim, a dor é frescura. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, a dor crônica não tem nada de frescura. Imagina você ter dor à noite, o dia todo, o tempo todo, e você... É cruel. É cruel. E eu vejo pessoas, assim, famílias se desfazendo, se desfazendo de emprego, se desfazendo de tudo. É muito cruel. A dor crônica, ela é cruel. E o corpo dá o alerta para a gente, Mariana. O corpo dá o alerta para a gente. Nosso corpo é perfeito. Existe alguma coisa que eu possa fazer de imediato para eu não sentir dor? Então, quando a gente fala um pouco de dor em idoso, assim, o que a gente pode fazer é evitar o imobilismo. O imobilismo é muito ruim, é pior. Aquela coisa, deixa eu ficar quietinho aqui que vai passar. Antigamente, em algumas hérnias de disco, em algumas situações de patologias na coluna, se imobilizava o paciente. Era muito comum, né? Ah, paciente com colar cervical, lembra? Isso aí você não vê mais hoje em dia. Porque cada vez mais a gente tem que ser mais agressivo no tratamento da dor e cada vez mais fazer com que ele faça a fisioterapia mais precoce. Para ele conseguir se mobilizar cada vez mais rápido. Isso é super importante. Mas acho que o maior risco, né, de tudo que a gente falou aqui, realmente é automedicação, né? Ai, não. Sente dor, aí parece que já recorre a mãe, a receita de vó. A vizinha. Vai pro Facebook, não é? Nossa, pelo amor de Deus. O Google hoje ajuda, nossa, parece que é o doutor Google, né? É, é, e é isso mesmo. E isso é muito perigoso. Porque você toma um remédio que você não deveria tomar, que às vezes até vai piorar seu quadro clínico, né? Isso é muito perigoso. É, são medicamentos que acabam afetando de uma certa forma o rim, que não resolve a situação. É uma situação paliativa, né? É. Parece que tira de imediato ali, mas daqui a pouco aquela dor volta. É. E você está só mascarando uma situação, uma triste realidade, né, Mariana? É, exatamente isso. Mariana, muito obrigado pela presença, obrigado por estar com a gente aqui compartilhando essas informações. O corpo então dá os sinais, você que está acompanhando, assistindo o nosso programa, fique bem atento a isso. E ó, na verdade, hoje também é véspera do Dia das Mães, né? A gente já está comemorando aqui no nosso programa, no nosso Tudo Posso. No próximo domingo as famílias vão estar reunidas. E eu sei que a Mariana também é mamãe. Ah, eu sou. Mamãe de uma menina, tem os encheados também lá, né? É. Então deixa eu aproveitar aqui, ó, entregar pra você. E até aí agradecimento e homenagem a você. Nossa Senhora, muito obrigada. Parabéns, né, Thaí? Obrigada, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a todos. Obrigada por compartilhar com a gente aqui os seus conhecimentos. Obrigada, agradeço e aproveito para mandar um beijo para os filhotes, para o Cassiano, para o Leandro e para a Gabriela, que são meus queridos. Aí, obrigado mãe, né? Mãe e médica. Mãe e médica. Mãe e médica. Mãe e médica. Obrigado, Mariana. Obrigada. A você que está acompanhando o nosso programa, o nosso Tudo Posse, eu lembro que você deve mandar para cá o WhatsApp, hein? Manda para cá o seu recadinho, mas lembre-se, toda vez que se comunicar com a gente, nós queremos saber qual o seu nome, a cidade, o estado, de onde você acompanha a nossa revista eletrônica durante todas as tardes, hein? O telefone está aqui, aparecendo no seu vídeo, 0 operadora 11 996819742. E agora, preste atenção nesse recado, porque tem promoção chegando para você. Eu vou falar da promoção, você é quem manda, que quer ajudar você a abrir o seu próprio negócio. Em tempos difíceis, em tempos de crise, é hora de ser patrão. Então, corre agora para o telefone. O telefone está do seu lado, eu sei disso. Está até no seu colo ou te desafio a dizer que está até na sua mão. Vai ligar agora, número na tela para você, 0 operadora 19 99645 0917. 0 operadora 19 99645 0917. Só que hoje é o último dia para participar e concorrer ao prêmio de 100 mil reais. Dá só uma olhadinha nesse recado. Atenção, estas são as últimas horas para o sorteio de 100 mil reais da promoção Você Quem Manda em Sua Vida. Alguém vai conquistar a tão sonhada independência? E pode ser você. Ainda dá tempo de concorrer. Você quem manda em sua vida. Ainda dá tempo de concorrer. É você quem manda na sua vida. Só que eu estou te avisando. É só a última chance. Então, ligue agora. Responda as nossas perguntas e participe. O sorteio já acontece amanhã. São 100 mil reais para mudar a sua vida. É só ligar, vai responder as perguntas e pronto. Você já vai estar participando, já estará concorrendo. Faça como a ganhadora, a Rosemary Angélica. Ela faturou 100 mil reais. Cadê a Rosemary? Está aqui a Rosemary, gente, aparecendo para a gente, aparecendo para vocês de todo o Brasil. Você vai ligar agora mesmo. Ela, inclusive, abriu um salão de beleza própria, hein, gente? Tem muita gente com esse sonho. Você pode ser o próximo, a próxima a realizar esse sonho. Ligue agora. Responda quantas perguntas quiser. Vai ligar muitas vezes. Eu vou repetir o número para você, então. 0-19-99-645-0917. 19-99-645-0917. Maria Cândida, agora é com você. Vocês sabem que um tempo atrás, uma banda muito bacana passou por aqui. A gente não imaginava o que ia acontecer com eles. A banda Troia. Hoje, eles estão no Superstar, o Helly Show, o programa que é muito famoso na Rede Globo. Vamos ver o trechinho deles aqui no Tudo Posso? Já tentei encontrar estrelas no céu. Já tentei encontrar estrelas no céu. Que não contassem nossa história, é impossível. Os sete mares sabem sobre nós. Os cinco continentes cantam nossa canção. Mas nada é maior do que ter um batado. Oração... Aquele seu olhar, nosso primeiro beijo. A primeira vez que falamos de amor, você arrepiou. Ainda que perdeste a memória, teria o coração. Ainda que essa parte da história seja sólida. Eu não vou deixar, não vou desistir de nós dois. Ainda que perdeste a memória. Ainda que perdeste a memória, teria o coração. Ainda que essa parte da história seja sólida. Eu não vou deixar, não vou desistir de nós dois. De nós dois. E aí Aquele seu olhar, nosso primeiro beijo. A primeira vez que falamos de amor, você arrepiou. Ainda que perdeste a memória, teria o coração. Ainda que essa parte da história seja sólida. Eu não vou deixar, não vou desistir de nós dois. Muito legal, banda Troia. Esses meninos são muito bacanas. São bons demais. Boa sorte. Um pequenininho. Ele é muito carismático. Impressionante como ele é carismático. A voz dele também é ótima. Tem a torcida da família TudoPosso, tá gente? Vamos em frente aí, meninos. Vamos fazer um intervalo agora? TudoPosso já volta nesta sexta-feira. Então não sai daí, hein?